Bom dia, vamos começar um vlog hoje pra você, vamos não, eu vou começar um vlog pra você hoje. Hoje é terça-feira e gente, que frio, olha, tô com o casaco das Casas Bahia, dedicação total a você, quando meu marido trabalhou lá, ele não trabalha mais, mas o casaco de lá é muito, muito, muito quentinho, é de lã, então é muito, muito, muito quentinho. E aí quando ele saiu de lá, as camisas de uniforme não tinham como reutilizar, mas o casaco não teve jeito. Eu fiquei muito gostoso. Enfim, vou começar o vlog pra você, hoje é terça-feira e tá muito frio, gente, tá muito, muito frio. Domingo foi dia dos namorados e a gente fez aqui algo muito especial, ficou muito gostoso, porém, gente, apesar de ser um dia quente, tava feio, eu tive que esquentar, a gente ficou vendo filme aqui à noite, eu tive que esquentar a água, fazer igual minha mãe fazia quando a gente era criança, lá no Rio Grande do Sul, esquentar a água, colocar dentro de uma garrafa pra esquentar os meus pés. Porque simplesmente, se os meus pés não estão aquecidos, nada fica quente no meu corpo, tanto que por isso que hoje eu acordei, a primeira coisa que eu coloquei foi tênis no pé, acordei, já coloquei roupa, já coloquei tênis, porque se não, se o meu pé não tá aquecido, nada tá aquecido. E ontem à noite também, eu tomei banho, saí do banho e já botei a meia, que eu falei, não, eu não vou ficar com frio hoje. Não teve jeito, gente, meu pé não esquenta por nada nesse mundo, debaixo da coberta, de meia, dois cobertores e não esquenava. Aí, o que eu fiz? Fiz outra coisa que eu aprendi com minha mãe quando era criança. Liguei o ferro de passar na tomada e passei o pé, sabe? Eu tava de meia, óbvio. E aí, botei bem no fraquinho, assim, fiquei passando o meu pé pra esquentar o meu pé. É o desespero, sabe? Porque tá muito frio no Rio de Janeiro, apesar de eu ser gaúcha, eu vivi lá por 12 anos, lembro desse frio, mas, sabe, definitivamente eu não nasci pro frio, entendeu? Então, sei que em outros lugares do país, inclusive lá no sul, tá fazendo 3, 4 graus, tem dia que faz 0 graus. Eu acompanho bastante, porque eu tenho família lá, então tem dias que faz abaixo de 0, tem dias que faz 0. Mas, gente, definitivamente eu nasci para o calor. Bom, agora só por falta de 9 horas da manhã. Tem um neném dormindo aqui na minha cama, olha, gente, como é que eu boto eles pra dormir, ó. Deixa eu te mostrar. Coloco pra dormir, ó, é de casaco, ó, pode ver que é um casaco. Tem até aqui a toquinha, ó. Mas eu coloco pra dormir de casaco. Por quê? Porque eles não se cobrem pra dormir, sabe? Eles se descobrem, no meio da noite eles tiram a coberta e eu morro de medo deles ficar com frio. Mesmo eles dormindo de roupa, eu coloco dois cobertores e mesmo assim eu levanto algumas vezes na noite. Ou quando o Roberto levanta, eu digo, Roberto, vai lá olhar, essas crianças estão cobertas. Porque tá muito frio. Tá muito, 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 muito frio. Eu acordei assim que o Roberto saiu, eu acordei um pouquinho antes dele sair. E ontem foi dia de faxina aqui em casa. Apesar do frio, ontem eu tava com o motorzinho ligado, fiz a faxina, lavei tudo, mexi com água ontem praticamente o dia todo. E a noite, quando eu tava quase acabando, faltou água. Só faltava eu enxaguar a louça e faltou água. Então eu tive que lavar a louça hoje de manhã. Café da manhã prontinho. Algumas pessoas têm me perguntado o que eu tô comendo no café da manhã. E eu como um pão francês e café. Eu sou apaixonada por café. Se eu não tomar café, eu fico até com dor de cabeça. E o pão francês não é todo dia, tá, gente? Como eu falei pra vocês em outros vídeos, em outros vlogs, eu não troquei a minha alimentação nada por integral, tá? Eu vou falar melhor sobre isso no vídeo de educação alimentar. Bom, pessoal, já tomei meu café. Tô aqui olhando uma receita de torta de cachorro quente que eu vou, acho que eu vou fazer no almoço hoje. Já dei uma arrumada também no meu computador, porque eu tava com muito, muita coisa aqui. Eu liberei, acho que quase 20 gigas de memória do computador, que tava simplesmente lotado. E eu tô aqui, conversando lá no WhatsApp com a família. E tô aqui na minha listinha de coisas pra fazer, né, essa semana. Ou melhor, hoje. Essa é o que eu tenho que fazer hoje, ó. O cardápio e as coisas do trailer, arrumar a estante de livro, dobrar a roupa do quarto das crianças, gravar e editar vlog, que é este que eu estou gravando hoje. Tirar as almofadas do sofá pra limpar embaixo. Fazer a encomenda da Elaine. E arrumar o cantinho das linhas, que é este cantinho zoneado aqui, gente. Meu Deus do céu. Está uma coisa. Eu vou arrumar, mas eu acho que eu vou começar arrumando lá pela sala. Que vai ser lá a estante de livros que eu vou arrumar. E depois eu pretendo dobrar a roupa do quarto das crianças. Aqui tá a zona que eu tenho que arrumar, ó. É isso aqui que eu tenho que arrumar. Que é a estante de livros, que tá bem bagunçada. Então, vambora. Tchau. 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 Eu vou fazer assim, de repente foca. É um anelzinho. Quem é mãe de menino e já operou Fimose vai saber. É um anelzinho que o menino fica quando opera Fimose, que eu guardei do Matheus. A mãe é louca. Deixa eu arrumar essa lente. Pronto. E aí, ó. Eu coloco o dente assim, ó. Dentro de um papelzinho e fora. Eu escrevo o nome e a data que caiu, o dentinho e cabelo também. Ó aqui, ó. É o primeiro cabelinho da Amanda. Eu tenho o primeiro cabelinho da Ana Júlia. aqui ó, primeiro cabelo da minha Júlia também, então eu sou mamãe louca aí fica aqui em cima aí aqui ó, ai que tá desfocado Felipe não mexe, acabei de arrumar meu filho aqui os livros, dá licença pra mamãe, aí aqui ficou vazio, aqui ficou uma pasta de documento e estudo bíblico e outra de nota fiscal e manual de instrução gente, eu tinha manual de instrução de aparelho que eu nem tenho mais tipo de ventilador, despertador, coisas que eu nem tenho mais aqui são algumas coisinhas de lembrança de recordação, como a agenda das crianças isso aqui ó, é um panfleto de lanche que eu pedi quando eu tava lá na Tijuca lá na internada com a Amanda eu guardo, eu tenho o maior carinho por isso aqui assim, de apego eu tenho o maior apego por isso aqui, de não jogar fora, da mesma forma eu tenho um apego muito grande por essas bolsinhas aqui ó, que é uma bolsinha é uma sacola daquelas de exame quando você vai buscar o exame sabe, ó, é da BabyCore e é a primeira bolsinha do exame que a Amanda fez que confirmou a cardiopatia congênita dela então tá aqui guardado antes eu guardava os exames dela ali agora eu guardo em outro lugar aí aqui nessa graveta mais de cima ficou outra da BabyCore, mas aí já não é a primeira, essa aqui foi a segunda então eu tenho mais apego por aquela outra e aqui tem algumas provinhas das crianças e testes que eu guardo aqui tem mais saquinhos que eu já vou mostrar pra vocês que é daquelas pastinhas tipo fichário aqui são documentos do Roberto, envelope vazio e a pastinha que eu guardo as contas de luz e contas assim é que a gente todo mês tem que guardar aqui então fica mais à mão entendeu, tipo carne da escola essas coisas assim aí aqui ó aqui estão deixa eu tirar aqui eu deixo bem à mão isso aqui porque é uma coisa que eu uso com mais frequência e caso Deus livre guarde mais vamos lidar com a realidade caso precise né que são as cadernetas de vacinação deles caso eu precise sair correndo elas estão sempre aqui à mão e o Felipe tá sussurrando aí no fundo e aqui ó essa pasta aqui eu sempre levo tipo tem que resolver alguma coisa da cardiopatia da Amanda que é lá em Laranjeiras é longe pra caramba tem que resolver alguma coisa das crianças tem que ir no cartório sabe, coisas de documento sempre a gente chega nesses lugares e é tipo assim ah, traz xerox de identidade comprovante de residência de certidão de casamento aí chega no lugar e ela diz assim não, mas eu queria também xerox da carteira de trabalho e aí você não levou sabe aí dá aquele desespero você perde sabe como é que é a burocracia né, pra fazer essas coisas então eu guardo tudo aqui ó, nessa faixinha eu tenho a certidão de casamento a certidão de nascimento de todos os meus filhos uma xerox da minha identidade a carteira de trabalho do Roberto mais uma xerox da certidão de casamento que eu gosto sempre de ter aqui eu tenho alguns exames alguns não todos os exames da Amanda de cardiopatia então eu não gosto de sair sem toda vez que eu tenho que resolver alguma coisa relacionada a isso eu vou com eles aí aqui são os exames de imagem do coração e dos rins que ela tem e bexiga aí aqui são recomendações e relatórios médicos né, de internações etc aqui eu tenho mais relatório aqui eu tenho um exame e daqui pra frente são exames de sangue e urina ó todos os exames de sangue dela e urina estão aqui todos, todos, todos todos, todos vários né, desde 2012 que eu tenho exames de sangue dela né, porque ela nasceu em 2010 em 2010 é em 2010 então, é começou em 2011 fazer o exame de sangue e aqui ó foi o desenho que o doutor Danoel explicou pra gente ó, isso aqui é um coração normal doutor Danoel não doutor Alan é um coração normal e o pulmão aí aqui é o coração da Amanda né e a correção que seria feita tá quem é mãe de cardiopata vai entender então aqui os exames de sangue e urina e aqui os exames de raio-x face e tórax estão aqui também então eu guardo tudo nessa pastinha aqui peraí Polly tudo nessa pastinha aqui aí tipo assim ah, tem que sei lá vamos tirar a identidade das crianças pega essa pasta porque chega lá e pede outra coisa sabe ah, tem que sei lá tem que ir lá no hospital de Laranjeiras aí chega lá tem que fazer um cadastro que precisa da certidão de casamento e até mesmo eu gosto de deixar assim porque ficar carregando a certidão não dá certo aqui, ó eu tava carregando ela dobradinha e ela acabou fazendo uma marca que eu vi que ia rasgar até começou a rasgar aqui aí eu coloquei uma fita durex por cima e botei aqui dentro entendeu aí aqui a certidão de nascimento das crianças e a minha identidade entendeu então é isso terminei aqui agora prontinho olha gente ficou pronto cresceu bastante eu tô morrendo de fome o almocinho pronto olha que delícia ficou muito bonito vamos resta saber se ficou gostoso eu já comecei a cortar aqui mas eu vim te mostrar vou cortar com a minha faca bonitinha essa faca nem é de cortar isso mas eu vou cortar com ela porque ela é bonita entendeu que eu gosto dela porque ela é fofinha então aqui ó tudo indica que a massa ficou super fofinha ó tá deslizando vamos ver eu não gosto do cantinho mas eu tenho que cortar o cantinho não tem jeito olha como tá fofa essa massa olha olha como tá fofas fofas olha essa massa que fofa gente ó super fofinha esponjinha tá cheio de bolinha ali ó dizem que quando a massa tá com bolinhas assim que tá boa vamos ver vou pegar um pedaço aqui pra experimentar pra experimentar olha eu coloquei queijo tá derretendo ai tá quente vamos saber se dá o morro e a pessoa fala do que eu achei no meu youtuber né mas se você já me conhece a região de casa sabe que a pessoa aqui é desprovida é dação agora hum hum ó aqui eu botei queijo olha fiz uma receita depois incrementei outra mas assim procurem na internet entendeu que o que mais tem aí é cachorro quente de forno torta de cachorro quente a base da massa pelo que me parece é tudo igual mas pra você que não quer procurar e tá muito curioso pra saber como que eu fiz a minha eu vou deixar aqui na tela pra vocês agora o que eu usei na torta de cachorro quente que ficou com uma massa super fofinha gostosa de sabor e enfim fica aí com a receitinha que eu vou papar que eu vou passar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto